Ovo na Câmara Você pode utilizar o ovo Ai mamães, papais, titio, titias, quem tiver aí Tomem cuidado Mas chamem eles para brincar Chama a família toda e vem se divertir Se você, como eu, não quiser arriscar com o ovo Você pode utilizar uma bolinha Bolinha que você tiver na sua casa Pingue-pong, de terras de mesa Qualquer bolinha Eu no caso tinha até bolinha de isopor Foi que eu utilizei aqui Uma colher Para equilibrar na boca Utilizei o mesmo passo No vídeo anterior A linha de partida Que eu fiz no chão A cadeira para dar a volta E simbolizando a linha de chegada Para quem chegar primeiro Vence Então coloquei a colher Coloquei a bolinha Ah detalhe Se eu deixar cair Eu paro Eu posso fazer as minhas regrinhas Ou eu posso tanto Parar no lugar de onde eu caí Voltar Ou eu posso voltar desde o início Então duas regrinhas aí Que quem irão definir Serão vocês aí em casa Então vem comigo Na minha demonstração Espero muito que vocês tenham gostado Se divertido Que vocês entrem na brincadeira Nessa onda de que seria julho Mês de férias Mês de gincana Mesmo que quem são os meus alunos Sabem que a professora Adora realizar uma gincana E nesse período A gente vai risar um pouquinho Da gincana em casa Não é mesmo? Com quem a gente ama Que é mais importante Com a família Bom pessoal Então é isso Eu espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Quero agradecer a todos Que estão curtindo Compartilhando Assistindo E realizando em casa Não é mesmo? O que é mais importante É brincar Aprender Se divertir Com quem a gente ama Fica aqui meu agradecimento A todos vocês Um beijo Bem carinhoso No coração Da Prof. Dai E até o próximo vídeo